Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Vamos pro 352 com o Daniel Furlan, é... muita gente aqui falando, cara, tipo, gênio, salve, camisa foda da Sampdoria, hein? É, essa aqui. Peita de respeito da Sampdoria, linda hein, mano? É o segundo time, né? É esse o segundo time? É. É, não é, eu não acompanho, mas assim, eu oficialmente... Na Inglaterra você era Sampdoria. Na Inglaterra, né? Você era Sampdoria? Na Inglaterra, teoricamente era Tottenham que eu trabalhava lá, né? Sim. Mas não, eu cago pro Tottenham. Você viu o All or Nothing do Amazon com o Mourinho no Tottenham? Não vi, não vi, não vi. Nossa, é muito legal, cara. Você gosta do Mourinho? Não gosta muito do Mourinho. Ninguém gosta do Mourinho, você gosta? Eu adoro Mourinho, eu adoro Mourinho. Mourinho na seleção brasileira? Com certeza, eu assino agora, velho. Ah, precisa de um... A seleção precisa de um cara popular, velho, antes de qualquer coisa, sabe? Eu acho que o Dorival não é esse cara. Mas, cara, linda essa camisa mesmo. É legal, né? Porra, linda. Ela não é aquela clássica da Erg, né? Do posto, né? Mas rolou pouco tempo que esse patrocínio aqui, mas enfim, maneiro. E o boné make coentro great again. Capixaba. Vamos pro 352. Tem uma galera aqui falando... Só te elogiando pra caralho, assim. Falando que você é um craque. Concordo com todos os elogios. É... O 352, vamos lá. Me fala os seus três maiores ídolos do Flamengo. E de bônus, me fala os três jogadores que mais te irritaram na história do Flamengo. É... Olha, não, são os que eu acho os três melhores. São os que eu tenho uma relação... Isso. Pessoal, né? Passional maior. Isso. Sávio. Sávio? É mesmo? Bruno Henrique. Aí... Não, Adriano. Adriano Imperador? É. Tem alguma ordem nesses, não? Ou é essa a ordem? Não. A ordem seria Adriano, Sávio e Bruno Henrique. Por que você ama tanto o Sávio? Porque ele... Quando ele surgiu, parecia que ele ia ser o principal jogador da seleção brasileira. Ele teve uma ascensão, assim, que era muito empolgante. Ele jogava de um jeito que eu achava muito foda. Então tem aquela coisa do estilo, né? Você pode... Ah, tem esse jogador que joga muito mais que ele. Sim, mas o estilo que ele jogava é o estilo que eu gostaria de jogar se eu tivesse oportunidade de jogar no Flamengo, sabe? Eu queria jogar daquele jeito. Se você fosse estabelecer. E ele era de Vitória, né? Ele é de Vitória. Ah, é. Então tinha isso. Era um cara de Vitória. Acho que ele era de Vila Velha, na verdade. Era um cara do Espírito Santo com a 10 do Flamengo. Era uma coisa inimaginável. E era na época que eu vivia mais o clube, né? Que era 94, 95. Eu frequentava o clube, que eu ia ao Maracanã e que eu tava no Rio. Então... E eu era muito novo. Então tudo você fica mais deslumbrado. Então era tudo muito perfeito. Tinha o quê? Uns 15 anos? É. 14. É, quando... 94, 14. 13, 14. E se você fosse estabelecer um paralelo com algum jogador de hoje que se pareça com o Sávio, quem seria? Tem alguém? Ah, eu acho que o Sávio... Ah, eu acho que esse ponta habilidoso, franzino, que toma porrada é que a gente tem o Neymar, né? Não é um ponta, mas esse atacante que joga aberto, né? O Vini Júnior seria esse cara, não? Ou o Vini Júnior. Mas o Vini Júnior tem um estilo muito diferente do Sávio, eu acho, né? Eu acho que o Vini Júnior é muito mais físico, né? Do que o Sávio era. O Sávio é mais técnico, mas... Mas... Tinha uma... Tinha uma delicadeza no drible ali. Um toque fino, uma coisa mais sutil. Sim. O Vini Júnior, ele é mais... Ele vai mais no... Tem uma parte física muito mais importante pra ele do que era pro Sávio, por exemplo. Tanto que o Sávio, né? Ele na Europa... Ele foi pro Real Madrid. Real Madrid. O Real Madrid ficou galáctico logo... Depois? Logo depois. E ele meio sobrou ali também. Acho que ele se contundiu muito. Ficou na Espanha depois, não foi? Ficou na Espanha. Não lembro pra que time que ele foi na Espanha. Jogou mais uns dois clubes na Espanha depois. É, eu tinha a impressão que era o... Eu ia falar Valadolí, mas não era Valadolí. Acho que não. Mas eu tenho um cara que eu amo, que é isso, né? Também tem... A gente tem nossos fetiches, os jogadores que a gente chama. Um jogador que eu amo pra caralho, que eu acho um jogadoraço e muito subestimado, é o Dagoberto. Uhum. O Dagoberto jogava pra caralho. Jogava pra caralho. Eu, sabe, eu parecia um pouco o Dagoberto? Porque o Dagoberto tinha um pouco disso, assim, esse refinamento. Mas de estilo de jogo? De jogo. Porque o Dagoberto era um meio atacante, não era? Um ponto, né? Segundo atacante, meio ponta, assim. Destro, que jogava pela esquerda. O Sávio também, não era? Não, o Sávio era canhoto. Era aquele ponta... Hoje em dia, os pontas estão invertidos, né? Os canhotos jogam pela direita, mas... Mas o Sávio era canhoto, ele ia pro fundo. Não lembrava disso. Mas teve um jogo de 94, eu comecei a ir pro Maracanã mesmo, porque eu morava no Rio desde antes, mas eu não podia ir pro Maracanã sozinho. Mas em 94, eu comecei a ir pro Maracanã, que o time do Flamengo não era bom, que eles ganhavam jogos sozinhos, assim, impressionante. Teve um 2x0 no... Se eu buscar aí, Flamengo 2, Palmeiras 0, 94, campeonato brasileiro, que o Palmeiras tinha aquele time massa, o Parmalat, né? Teve 2x0 o Flamengo com dois golaços dele pegando a bola no meio de campo e acabando com o Palmeiras sozinho. Não é assim... Não, mas o cara, ninguém enfiou bola nenhuma. Foi ele. O volante passou pro lado pra ele e ele foi. Animal, animal. E o Adriano em primeiro, por que que é assim? É, eu não sei se o Adriano seria em primeiro, mas o Adriano, ele impactou o Flamengo muito mais, né? Do que o Sávio. A história, a volta dele em 2009 é muito... É uma história muito foda, assim, né? É linda, né? É linda a história dele, cara. E ele... Acho que foi o único jogo que eu chorei foi esse 2009 aí, porque o pai dele morreu, ele voltou, meu padrasto morreu em 2019 também. Em 2009, desculpa, em 2009. E aí ele deu a entrevista depois, tal. Na verdade, foi depois, na entrevista, não durante o jogo, né? E foi muito foda. E era um time muito improvável, né? Muito. Ronaldo Gelin, né? Era Ronaldo Gelin. Era pet com 200 anos. Andrade, técnico. Técnico, não tinha... Era um não técnico, né? Um não técnico, é. Era muito dois. Zé Roberto. Esse time era muito... Zé Roberto era muito bom de bola, né? Louco. Ele era um... É, dizem, né? Dizem, dizem. Mas ele jogava muita bola, né? Era, mas esse time era muito doido. Era muito doido. E foi em cima do São Paulo. Se o baltava ali, daí vocês viraram no final do campeonato. Ué, mas aquele último jogo contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, exatamente. Exatamente. O gol do Angelin, né? O gol do Angelin. De cabeça. Esse foi o único jogo que você chorou? Eu acho que foi, hein? Você não é muito de chorar vendo o jogo? Acho que não. Acho que de chorar foi isso aí mesmo. Nem de alegria, nem de... Tipo assim, o Flamengo. De chorar puto? Não, não, não. Não, não, não. Bom, esses são os três maiores ídolos. E os três jogadores que mais te irritaram? Bom, eu tenho que dizer o Bebeto. É? O Bebeto foi pro Vasco em 89. Ah, tá. Era uma criança. Eu não entendi por que aquilo tava acontecendo. Ele destruiu a minha infância. O Bebeto destruiu a minha infância. Fala com ele agora. Fala isso pra ele. Eu te odeio, Bebeto. Eu odeio você. Eu odeio. Eu te amava. E eu passei a te odiar. E eu te odeio até hoje. Às vezes eu estou na rua, andando, e eu penso em você. E eu sinto ódio. Porque você foi pro Vasco sem motivo nenhum. Por que que o cara faz isso? Por que que ele fez isso? Não é que ele foi pro Lacorunha, como ele iria depois. Foi pro Rival direto. Pô, não é possível que tinha uma coisa tão melhor assim no Vasco. Não é possível. Sim, sim. Do que jogar com o Zico no Flamengo. Não, não quer jogar com o Zico, não. Quer ir pro Vasco jogar com o Sorato. Porra. É, meio bizarro pensar isso hoje em dia, né? Acho que hoje é inimaginável pensar um cara que sai do Flamengo pro Vasco. Hoje em dia acho que isso não seria mais... É, mas hoje, né? Com o Flamengo nessa situação e o Vasco nessa situação, né? Mas já teve outros, né? Acho que o Andrade... Mas eu não sei se foi direto. Direto, é. Direto eu não me lembro de outro. O Jorginho jogou no Flamengo. O Felipe Maestro, não? O Felipe Maestro. O Felipe veio do Vasco pro Flamengo, mas acho que não direto. Acho que ele tava numa Arábia da vida, uma parada assim. Não. Não sei. O Felipe jogou no Vasco, né? O Felipe jogou em todos. O Felipe jogou no Flamengo, no Flamengo, no Vasco. Mas o Bebê tava no Vasco. Tipo, ele era o cara do Brasil, assim, né? Porque o Romário tava na Europa, o Careca tava na Europa. O Careca era muito sinistro? Ah, eu vi menos. Eu vi menos o Careca, porque o Careca é de alguns anos antes, né? O Careca... Eu vi aquele Nápoles, porque o meu padraço era italiano, e passava todo domingo na Band, o campeonato italiano, né? E a gente via junto. Junto. E via muito o Nápoles, do Careca e do Maradona. Foi aí que você trouxe pra Sampdoria? Aí, porque ele era genovês, né? Ele era genuano. Ah, ele era? E aí, eu passei, torcei pra Sampdoria pra criar essa rivalidade. Ah, mentira. Jura? É, pra ter essa... A provocação com o quadrado. A provocação, é, não sei o quê, de ficar zoando e tal. Ah, que legal. E ele que me deu essa camisa, inclusive, né? Foi ele que deu? É, ele me deu. Ele achava engraçado e tal, mas eu ficava sempre... Tinha essa coisa do Genoa Sampdoria, né? E... Qual que era o nome dele? Franco. Gianfranco. Gianfranco. Ele era da Itália? Ele era genovês, é. Genovês. E aqui no Brasil, ele torceu pra que time? O Vasco? Palmeiras. Palmeiras? É. Por causa dessa coisa da Itália? É. Na verdade, ele torceu pro Vasco, aí depois ele descobriu, ele veio morar em São Paulo, de Vitória pra São Paulo, descobriu que o time dos italianos era o Palmeiras e começou a torcer pro Palmeiras. Entendi. E rolou essa virada de casaca aí. Entendi. Mas antes ele falava Vasco pra me irritar também. Te irritar. E hoje em dia o Palmeiras também te irritaria. É, hoje em dia seria perfeito pra ele, né? Que é o time dos italianos e é o que disputa aí os títulos com o Flamengo. Você tem algum carinho pelo Palmeiras por causa do Gianfranco ou não? Zero. 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 Até porque você torceu pro Sampdora pra criar essa rivalidade, né? Exatamente, é. E é curioso, porque eu fiz o meu caminho oposto com o meu pai. Meu pai, ele torce pro... Torce. Essa frase é ridícula, né? Vai dar um tapa na cara também. Meu pai torce pro New England Patri... Vou falar de novo antes que eu pareço um maluco. New England Patriots na NFL. Ah, tá. Isso eu nem sei o que é isso. É, então. É o time do Tom Brady, né? Aham. E eu odeio o futebol americano. Odeio. Não dá pra ver a bola, enfim. Acho um absurdo. E aí eu... Me perguntam, ah, por que você torce na NFL pra ficar meio sem assunto? Eu falo, ah, o New England Patriots porque nessa vida eu não vou torcer pra um time diferente do meu pai. Ah, entendi. Seu pai é São Paulino também. Meu pai é São Paulinaço, exatamente. Então, assim, eu fiz o caminho oposto. Falei, bom, com ele eu não vou ter rivalidade. Mas achei legal isso da Sampdora com o Gianna. Mais dois jogadores que te irritaram pra cacete do Flamengo. Wallace, o zagueiro leitor. Lembra dele? Lembra? Ex-Corinthians. Ele jogou no Corinthians? Jogou. Antes, né? Jogou antes. Depois ele foi pro Grêmio, né? Isso. Ele me irritava porque ele era muito ruim, muito limitado. E tinha essa coisa dele ser leitor que isso me dava muita raiva. Eu falei, por que esse cara devia estar treinando? É por isso que ele não joga nada, que ele tá lendo. Tá lendo Nietzsche. Porra. Tinha essa alcunha, né? O zagueiro leitor. Não, ninguém nunca falou. Mas ele tinha as matérias, ele lendo, né? Nietzsche. Dá raiva isso, né? Se o cara estivesse jogando bem pra caralho, ele ia falar, pô, que maneiro, cara. O cara, pô, leitura pesada, né? É maneiro. Mas pro cara não tá jogando nada, você fica puto. Qualquer coisa que o cara fala, o cara tá tomando sorvete, você fala, pô, tomando sorvete aí. Vê esse calor? É. Uma vez eu encontrei o William Arão. Antes do Flamengo de 2019, ele já tava no Flamengo. Não é que ele tava mal, mas assim, não tava muito legal. E eu tava no Maracanã, tava vendo um, acho que um futebol feminino na Olimpíada, eu acho. E ele tava. E o Campeonato Brasileiro tava rolando, né? E aí, eu tava atrás dele, assim, e ele tava jogando Candy Crush. E aí, eu falei, o Arão, tem jogo contra o Grêmio. Mas amanhã você tá totalmente desconcentrado aí nesse Candy Crush, hein? Aí ele virou pra trás e falou assim, eu tô suspenso, tô meio amarelo, não vou jogar não. Mas puto, assim. Puto? É. Aí eu falei, não, tudo bem. É, o time nessa situação, os caras tentando. Pô, eu quero sem foco nenhum, jogando Candy Crush. Tipo, eu participei de uma campanha do Atlético Mineiro ano passado e tudo mais e tal. E era pra, e assim, é isso, né? Era pra criar NFT do Atlético Mineiro no metaverso. Tipo assim, cara, ninguém tem paciência pra isso. Aí um cara comentou assim, o time nessa situação e vocês criando joguinho. É tipo isso. É muito bom. Tem um muito bom no Twitter do Vasco. O Vasco tava mal pra caralho, mas não era esse, esse. É um outro Vasco mal pra caralho. E aí, o presidente era o Dinamite. E aí, o filho do Dinamite casou. E aí, o Twitter falou, ó, filho do presidente do Dinamite casou. Vai pra lua de mel. Não sei onde. Vai viajar pra não sei onde. Tem um comentário assim, o Vasco nessa situação e o filho do presidente transando. Aliás, velho, o Twitter tem pessoas absolutamente geniais. Esse comentário é genial. O cara que fez comentário é um gênio. Genial, genial, um gênio. Bom, então Wallace e o Zagueiro Leitor. Ah, falta mais um. Tipo o Ilha, Baleia, Cantora. Ah, o filho do Bebeto. Eu falei do Bebeto e o filho do Bebeto. Eu odeio a família inteira também. Você odeia a família inteira do Bebeto. E quem mais? Você falou do Tite. Não, eu falei Bebeto, filho do Bebeto e Wallace e o Zagueiro Leitor. Não, não. Mas você falou que odeia a família inteira. Você falou do Tite. Eu odeio a família inteira do Tite também. Beleza. Então, eu achei que você falou do Lucas Mugni. Eu achei que você falou do Massaraújo, mas... É, mas não. Massaraújo, eu acho ele meio injustiçado. Você acha? Não, eu não tenho tanta raiva assim, não. Não? Ele corria pra caralho. Era o cara bem dedicado, assim. Acho tudo bem. Eu não tenho raiva dele, não. Acho que ele realmente poderia ter um jogador melhor pra posição dele, mas não tenho raiva, não. E o Rafael Weiss? O Rafael Weiss, é. Dava, 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 Dava. Tinha aquele letrinho, Alô Bahia. Tinha muito mascarado, né? André Bahia. André Bahia. Gostava do André Bahia. Gostava do André Bahia? Gostava, gostava. O Rafael Weiss era meio mascaradão. É, achava... Ele não era tão ruim, eu não achava ele tão ruim. Não, mas tinha uma massa, porque ele batia a falta bem. É, exato. E o goleiro César, você gostava? O Caíto falou que ele parecia um estudante de contabilidade, né? Que jeito. Mas não tinha raiva do goleiro César, não. Teve outros goleiros que eu tive mais raiva, eu acho. O Hugo, você teve muita raiva? Porra, o Hugo... Pena, eu contei uns corintianos, eu falo, cara, olha... Pena, tenho pena, cara, da torcida do Corinthians. Por que vai passar raiva? Porque ele parecia ser um tremendo goleiro no início, né? É isso que... Quando você é enganado, você se sente muito pior, né? Pô, esse cara me enganou. Jogando bem um jogo. Você lembra... Ele não podia ter feito isso comigo. Por que ele não jogou mal logo de cara? Pra eu já entender, né? Alguns jogadores que você foi muito enganado, assim? Fomos enganados? Ah, que o cara parecia que jogava pra caralho? Você lembra, assim, e fala, caralho... Ah, sempre tem, né? Sempre tem esses caras aí. Esse lateral direito, eu acho, do Flamengo uma enganação. Wesley? O Varela. Ah, o Varela? Não, acho que o Varela não engana ninguém. Ele é um correto, né? É o cara correto. É o cara que... Acho que ele não vai trazer grandes problemas, mas também não vai te dar nada de extraordinário. Ele não vai sair nada. Nada. Mas ele não vai entregar lá atrás. E o Isla? Ah, o Isla me enganou. Quando o Isla chegou, eu falei, porra... Ele acertou um cruzamento, eu falei, que isso, Isla? Jogava caralho. Nada. Nossa, entregou muita paçoca. Muito, muita paçoca. O Vidal também, né? Não, o Vidal... É, o Vidal, no primeiro jogo, eu falei... Esse maluco é um filho do hype, mano. Porque ele ficava na piscina, na casa dele, com a camisa do Flamengo. Eu falei, pô, é isso aí, Vidal. Ele me enganou ali. Entendi. Nesse trabalho de marketing que ele fazia. Eu falei, é isso aí, maneiro, Vidal. Na hora que ele chegou, eu falei... Agora eu tô entendendo. Ninguém que quer muito jogar no seu time, pode ser bom. Se o cara tá querendo muito, tá cavando muito... É verdade, né? Ninguém que quer muito estar com você, pode ser legal. A pessoa fala, não, pô, que... Não é, tipo... Isso é uma boa reflexão. É. Quem quer muito estar com você não é muito legal, né? Pode. A pessoa tá querendo muito. É. Eu não sou tão legal assim. É. Que coisa errada aí, né? Você aprendeu isso na faculdade? O Paulo Souza, o técnico Paulo Souza também. Ficou querendo muito. Quando eu percebi que esse cara tava querendo... Não, não. O cara era o técnico da Polônia, era a véspera da Copa do Mundo. Não, eu recindo aqui, eu vou, eu vou. Falei... Ih... O cara tá estranho, é. Tá estranho isso aí. Isso é tão estranho. Obviamente, eu não conheci o trabalho dele. O Paulo Souza não acompanha a Polônia. Ele antes tava em Israel, não sei. Mas eu achei estranho esse negócio dele querer muito vir. É, o Ramos Rodrigues é o oposto. O cara que não queria nada vir. Ele ainda assim não serviu de porra. Mas você não acha que o São Paulo poderia armar o time pra jogar pra ele? Como ele quer? Ah, cara, eu acho que não, meu. Porque esse time do São Paulo, os jogadores ao redor do Ramos na Colômbia são muito bons, né? Que é o Luiz Negrito, o Arias e tudo mais. Os jogadores em volta dele no São Paulo não são. Então, assim... O Edom Rato. Então, esse aí, cara, esse aí... Mas o Lucas e o... O Lucas do Luciano, o Caleri. O Lucas e o Ramos ali funcionando ali. É, cara... É o campo hipotético. É o campo hipotético. É o Ramos imaginário. É o Ramos, exatamente. Ramos imaginário. Mas, cara, ele não quis jogar no São Paulo. Eu até falei no Quatro Grandes, que é um programa que eu gravo em seguida desse, que, cara, ele parecia um sócio torcedor em campo. Ganhou a promoção da manteiga. Ganhou a promoção, exatamente. Tá, deu um cupom e foi jogar. É inacreditável, cara. Porque você vê ele no Brasil... Eu nunca vi nenhum jogo do Ramos em São Paulo. Não vi, é. Ele jogou contra o Flamengo. Nem ninguém viu, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Bom, beleza. Agora, os seus cinco filmes favoritos na vida. Pô, isso é difícil. Tem uns filmes... A mesma coisa com o jogador, né? Tem uns filmes que você fala... Porra, esse aqui... Não é que você acha o melhor filme. Tem filmes até que envelheceram mal, que eu reassisto. Eu nem... Putz, nem quero ver, mas... Funcionou na época e que, então, permanece. Num lugar de honra, assim. Acho que é um lobisomem americano em Londres. É meio isso. Cassino. Cassino não é isso. Cassino é genial. Genial, brilhante. É foda. Tipo, eu uso como referência pra tudo. É mesmo? O que você usa como referência? Tipo, roteiro? É, de roteiro. Não, eu não imaginava de fotografia. Mas eu uso, tipo, quando imagino uma ceninha e tal. Eu uso muita referência de... Eu uso meio... Tem quatro filmes que eu uso pra todas as situações. Cassino, Blues Brothers, Exterminador do Futuro... Exterminador do Futuro 2, De Volta pro Futuro. Eu uso, tipo, pra tudo. É mesmo? Tá tudo aí. Quando você vai, tipo... Tudo, quando você vai, referência, não sei o quê. Então, referência desses quatro filmes, pra tudo. É mesmo? Então, eu já falei quatro aí. Mais o Lobisomem americano em Londres. São os seus cinco? Você falou de Bebê de Rosemary também? Bebê de Rosemary. Põe, pai. Tira... Tira o Exterminador do Futuro 2 e põe Bebê de Rosemary. Não, podia tirar também... Tira o De Volta pro Futuro e põe... Rock 3. É muito xingamento bom. Rock 3? É muito... Tipo, aquele personagem do Club Erlang, ele passa o filme inteiro xingando o Rock. É maravilhoso aquilo. Aquilo é maravilhoso. Você é uma galinha morta. O dia que sua mulher quiser conhecer um homem de verdade, manda ela me procurar. Olha o tamanho desse xingamento. E ele consegue falar isso e você não consegue parar de prestar atenção. Sim, incrível. Incrível. É muito bom. Eu gosto muito desse personagem. E quais outros filmes? Ele mata o treinador do Rock, ele tenta xingar. Seu velho! E aí o Mickey, né? Ele cai da escada, tem um ataque e morre. E ele continua xingando. Seu velho! O cara morreu. O cara morreu. O cara morreu. E você tem um... Você viu filmes recentemente que você tenha gostado assim? Você acompanha o Oscar? Eu acompanho. A gente parou de fazer o Oscar. É, vocês cobriam, né? Acho... O último ano que a gente fez. Acho que esse... Tem dois anos que a gente vai, não sei. Mas eu vejo... E eu procuro ver os filmes antes, né? Do Oscar. É... Recente... Tô tentando lembrar se eu vi algum filme do... O Oppenheimer, você viu? Vi, não curti o Oppenheimer. Barbie. Barbie, vi, curti. Não achei também o hype, esse hype todo. Não. Esse desespero todo, não achei. Mas achei um filme bem maneiro. Você viu Anatomia de uma Queda? Vi Anatomia de uma Queda. Gostou? Ah... Ah... Também tem um hype brutal, né? É. Brutal. Eu gostei muito daquele... Qual que é o nome daquele do... O cara que era funcionário nazista e mora com a esposa. Zona de interesse. Zona de interesse, bom pra caralho. Eu não vi esse ainda, é muito bom? Bom pra caralho. É mesmo? Tem um passado no circo, agora eu não lembro se é desse ano ou do ano passado. Um circo? É. O cara alcoólatra, trabalha no circo. Agora você não viu. Se alguém souber aí, turma. É, esse é muito bom. Eu vi o Lupo ou o Lupo? Lupo, um italiano, um filme italiano barra suíço. Bom? Estava tendo, muito bom. Estava tendo o festival de cinema italiano aqui. Não sei se está tendo ainda aqui em São Paulo. Ah. E esse filme eu achei bem massa. Agora, recentemente? Agora, recentemente. Nesse festival. É. E esse ator, eu não sei o nome dele, mas ele está meio hypado aí. Ele é muito bom mesmo. Agora, filme recente. Você viu Os Rejeitados? Do Oscar também? Putz, abandonei. Tinha como 15 minutos, eu fui embora. Eu vou embora do cinema. Ah, é? É, eu passo na universidade, passo na universidade. É, Pô, já mate. Você abandonou? Eu levantei e fui embora. É, é mesmo? Você abandonou no meio do filme, assim? Sim, levantei e fui embora. De irritou? De irritou de chato? É, não. Eu falei, ah, não vai rolar. Isso aí. Não vai rolar, entendi. Estava no cinema? Estava. Você vai bastante ao cinema? Vou. Eu não tenho isso. Sozinho? Sozinho. É um tesão, né? Eu gosto, eu vou. Tipo, eu não fico escolhendo muito filme, não. Não? Eu vou ver o que que tá passando. O que que estiver passando, eu vejo. Você viu Vidas Passadas? Não, esse é o do casal, né? Isso. Que se reencontra. Não vi, cara. Esse eu não vi. E Dias Perfeitos, você viu do Irving Vendor? Não vi. Esses dois eu não vi. São bem legais, cara. É, né? São bem comoventos. Bem bonitos. É, né? É, bem legal. E aí eu queria saber as suas... Bom, então você falou Rock 3. Brothers, Bebê de Rosemary, Cassino, Rob Zombie Americano e Londres. Boa. Duas séries que você adora, cara? Seinfeld. É... Deixa eu pensar numa segunda aqui. Eu sabia que você ia perguntar isso e pensei só no Seinfeld. Ah, eu gosto muito de The Office, mas talvez meio clichê, assim. Falar The Office não, todo mundo gosta, né? Mas eu lembro que eu peguei muito a época da TV a cabo ser uma coisa nova. E eu via muito, assim. Eu comecei a morar sozinho com 17 anos. Então, eu era meio deslumbrado com poder fazer o que eu quisesse, de repente. E poder dormir a hora que eu quisesse e acordar. Que a minha casa era meio maluca. Ela tinha... A geladeira ficava na sala. E o sofá-cama, ele ficava sempre no formato cama. E ali na sala... Eu não ia pro quarto. Ali na sala, eu via televisão e dormia. E acordava. E ia na geladeira ali. E eu via essa parada até quatro horas da manhã, seis horas da manhã. Esses canais de sitcom, né? Sim. Era o Sony, o canal Sony. Sony e o Warner, né? Passava bastante. E havia muito Cypher. Eu via News Radio pra caralho. Eu via Dead 70 Show. Tinha uma série que era um cara do... Que era um cara que ele... Era do Saturday Night Live. Esqueci o nome dele. Que ele era um... Era pra ele... Ele cometer algum crime. Que aí ele tinha essa pena de ficar trabalhando como servidor no serviço social. Que era muito engraçado. Esqueci o nome dessa série. Enfim, tinha muita série boa. Friends, você gosta? Friends, gosto. Gosto de Friends. Eu não concordo com os detratores de Friends. O Friends é a legião urbana da série. É, é, é. As pessoas vão odiar Friends, assim. É, ele tem uma roupagem muito pop. Ele é muito sentimental em muitos momentos. Então, acho que isso... Pra uma galera que é mais cínica. É muito fácil de achar ruim. Mas eu acho que é uma visão míope. Porque é muito bom. Os personagens são muito bons. As pernas são muito boas. As histórias são boas. Ele fica meio sentimental-loide, às vezes. Mas é. Mas é muito maneiro. Você chegou a ver depois que o Matthew Perry morreu? Não. Não viu? Nunca vi. Mas não teve a ver uma coisa com a outra? Não, não, não. Eu acho que eu vi todos os episódios muitas vezes, já. E não é uma coisa que eu tenho tanto prazer em ficar revendo milhões de vezes. Como eu revejo Seinfeld. Saquei. Friends é maneiro. Já vi, já foi. Legal. E The Office, você revê? Revejo. The Office eu vejo. Eu acho... The Office é a minha série favorita junto com The Wire. Já viu The Wire? Não. Eu sempre indico aqui. Indiquei pro Marcos do Show e tudo mais. Aliás, é muito importante indicar uma coisa pro Marcos do Show. Mas é uma série brilhante. Eu vi Fleabag também. Fleabag você ama. É? Muito legal, sim. Muito foda. The Bear, você gosta? Nunca vi. Eu sou muito ruim de séries novas. A parada mais nova que eu já vi, eu acho que é... Fleabag. Fleabag. E série de drama, assim? O que você gosta? Você gosta de ver série de drama? Então, eu sou também de uma... Congelado numa época da TV a cabo. Tipo, eu via muito Law and Order. É mesmo? É... CSI. CSI Las Vegas, né? Sim. Do Grissom, que é o principal. O episódio do Tarantino que ele dirige, que o cara é enterrado vivo, você viu? Eu devo ter visto esse, mas não lembro especificamente. Eu lembro que ele dirigia um episódio e tal. Mas o Breaking Bad, eu não entendo o ultra-hype. Eu acho maneiro, pô, legal. Mas é como se fosse... As pessoas falam como se fosse uma obra-prima, né? E você não acha uma obra-prima? Não, acho uma série muito maneira. E é isso. E Game of Thrones? Não, não gosto. Não gosta? Não gosto de Game of Thrones. Já tentou assistir e não pegou? Ah, o dragão falando. O dragão não fala, mas eu entendo sempre. Não, não, não fala. Eu não entendo a impressão que ele falou uma parada. Tem um meme dele que ele é um dragão sociólogo, que é muito bom. Mas você não gosta dessa coisa de fantasia, é isso? É, eu não embarquei na parada, sabe? Tipo, eu tentei, assim. Ah, vamos ver. Dexter, você gosta? Não vi Dexter. True Detective, achei muito maneiro. Primeira temporada? É. Muito bom, pesado pra caralho. Bem foda. O que mais? Mad Men, você já viu? Não. Fargo? Não. Eu também nunca vi. Fala uma outra cancelada aqui, que eu vi uns pedaços. Minha mãe via, às vezes eu via com ela. Acho muito foda. House of Cards. Você gostava? Achei bem maneiro o que eu vi, assim. Mas eu não peguei pra ver. Ah, das antigas também. Sex and the City. Minha mãe via também. Sim. E às vezes eu via junto, assim. Fala, isso não é um tipo de parada que eu vou gostar. Eu me envolvi com a parada, achei muito foda. Os filmes são uma merda, né? Uma merda, né? Mas a série é muito foda. E esse novo... Temporada nova, achei uma merda. Uma merda. Essas novas, você viu? White House, achei uma merda. Achei uma merda, é mesmo. A primeira? Você viu as duas, não? É, achei uma novela, viu? A primeira, eu acho. E não gostou? Não. Super hypada também, né? É, né? Não entendi por quê. É, é. Você gosta de consumir o quê? De assistir, cara? Porque você é um cara brilhante, assim. E você faz milhões de coisas. Imagina que você tenha muitas referências e tudo mais. Pô, não tenho, cara. Eu tenho três, quatro referências que eu uso pra tudo. Tipo... Tipo filme. Eu fui numa entrevista recentemente. Nem foi o Arnett. Nem sei se vai, porque tudo que me perguntava se eu conhecia, eu falava que não. Ah, já vi, não sei o quê, não. Já conheço o quê, não. Não, não tinha nada aí. Mas o que você gosta de assistir, assim? Sei lá, você tá no seu ócio ali, tá de boa, em casa, assim. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Eu vejo... Não, eu leio. Menos do que essa frase eu leio, dá a entender. Não é o Zagueiro Leitor. Não, eu sou o Wallace, o Zagueiro Leitor, não sou nenhum Wallace, mas o... Não sou nenhum Wallace pra caralho. Mas o... Eu vejo muita TV, né? TV a cabo, TV aberta, eu gosto de um... Você gosta? Eu gosto de um... Trecha, sim. É, eu gosto de um Raul Gil. É mesmo? É, de um programa religioso de madrugada. Mas você assiste pra dar risada? Muito engraçado, é. Eu acho muito maneiro, assim, é. É por isso que você pensa as coisas que você pensa, cara. Assim, eu não vejo um Raul Gil do começo ao fim do programa. Deve ter três horas, quatro horas de programa. Mas eu vejo, eu fico vendo. Ele não tem... Aqui você tira o chapéu, ainda existe, não? Ah, existe, claro. Teve choque de cultura, sabia? Teve? Eu tenho os prints desse dia. Maravilhoso. Caralho! Quem tava lá era alguém do Cacete do Planeta, esqueci quem. O Madureira? Acho que era o Claudio Manuel, eu acho. Não era o Madureira, não. E aí era choque de cultura. Ele tirou o chapéu. Tirou o chapéu? Você ficou feliz? Fiquei feliz. Você gostava do Cacete do Planeta? Gostava. Muito? Gostava muito. Eu peguei a época da revista ainda. Não do Planeta Diário e Caceta Popular, que aí era muito novo. Mas quando eu mudei pro Rio, acho que um pouco depois, enfim. Uma época que eu tava morando no Rio, tinha a revista Caceta e Planeta. Já eram juntos já. E eu comprava, eu achava hilário, enfim. Nem tenho mais, infelizmente. E depois eu vou perguntar, justamente, tem um quadro que é o Mata Mata, que eu não te mandei porque é pra pessoa 13 e tudo mais e tal. Que eu ia perguntar entre Hermes e Renato e Cacete do Planeta. Ah, igual dos dois, cara. Mas tem que escolher um, né? Mata Mata, né? É. Não, eu vou perguntar depois e você responde. Depois fica de suspense. Tá bom. Tá bom.